Fala turminha, Diego aqui. Hoje mais um vídeo da nossa série de 7 vídeos sobre meus amuletos mais amados. E aqui vamos ver também um dos mais usados no jogo, Força Frágil ou Força Inquebrável. Um amuleto que fortalece o portador, aumentando o dano causado aos inimigos com o ferrão. Ele possui duas versões, o amuleto frágil, que se quebra caso o portador for morto, e sua forma inquebrável, que é adquirida ao recuperá-lo da divina, por uma quantidade absurda de 15 mil Gil. Com um custo de 3 encaixes e comprado por insanos 600 Gil, Kou come pernas lá nos ermos fúngicos. Mas se tiver aí o amuleto insígnio do defensor, o preço cai pra 480 Gil. Ajuda um pouquinho, né? Mas caso você morra com ele equipado, precisará pagar 350 Gil ao mesmo come pernas para restaurá-lo. Ou 280 se tiver aí com a insígnia do defensor. Então é um amuleto custoso. E se você estiver perdendo aí várias vezes, pode te complicar e muito. Sendo assim, e olhando por esse lado, eu nem colocaria esse amuleto como um dos mais amados, né? Porém, seu benefício compensa demais. Um aumento de 50% no dano do ferrão é insano, né? Justamente por ele aumentar o dano do ataque padrão, que é o que muitos mais utilizam no jogo. Entretanto, ele não aumenta o dano das artes do ferrão e nem mesmo dano direto ao inimigo, como estar equipado com espinhos da agonia ou sombra afiada. E mais, para o fim do jogo, é muito satisfatório estar com ele equipado. Vale todo o investimento. E talvez você nem precise torná-lo inquebrável. Mas, já que você vai ter Gil até pra doar, é bem capaz que isso não faça diferença. E no modo alma de aço, é que ele brilhe ainda mais. Já que você não pode morrer, né? A sua versão frágil é quase obrigatória nesse modo. Mas, onde ele ofusca a sua tela de tanto brilho, é quando entra em combinação com o amuleto Fúria dos Caídos. Seu dano do ferrão aumenta a inacreditável quantia de aproximadamente 125% do dano, quando estiver com apenas uma máscara de vida. Que seriam 75% do Fúria dos Caídos e 50% do Força Frágil. Arriscado, mas é dano demais. E se você puder também equipar o corte rápido, aí será um trator nas batalhas. Há também a possibilidade de combiná-lo com a elegia da Larva Mosca. Aumentando o dano de cada corte, de 50% para 77,5% do dano base do ferrão. Então, pra quem curte o amuleto, é uma boa combinar os dois. Sendo assim, três encaixes. Mesmo tendo a desvantagem inicial de se quebrar em batalhas, o Força Frágil é um amuleto 5 estrelas. E você, usa aí muito o amuleto Força Frágil ou Força Inquebrável? Comenta aí e nos vemos na próxima com mais um amuleto especial. E aí E aí E aí